Que a tecnologia é aliada, todo mundo já tá cansado de saber. Na palma da mão, hoje, nós temos celular, temos também cartão do banco, plano de saúde e até mesmo os nossos documentos. Mas é preciso saber e ficar muito atento pra não ser passado pra trás e cair em golpes, viu? Quando você usa todas essas facilidades. Os documentos em papel vão sendo deixados de lado e os digitais ganham espaço. Hoje em dia, pelo portal do governo federal, o EGOV, é possível ter acesso a quase tudo. A Carteira Nacional de Habilitação é um exemplo de documento que agora virou digital. Ela tem a mesma validade que a CNH impressa. Mas é preciso ter muita atenção para sempre ter bateria no celular, já que o uso do documento é obrigatório. Outro documento que agora é digital é a Carteira de Trabalho. Vantagem para quem contrata e para quem é contratado. Hoje, quando você tem um trabalhador que é registrado numa empresa, através do aplicativo da Caixa, ele já sabe se foi depositado o FGTS. Então, essa informação já tava ali. Agora, com o EGOV, concentrou tudo. E a Carteira de Trabalho tá lá dentro. O especialista em RH ainda conta que em um futuro não tão distante, pode ser que exista um documento só, com todas as nossas informações. Isso já é visto em outros países. Alguns países você já cria um documento, na hora que você faz uma certidão de nascimento, ele já cria todos os documentos que você vai precisar durante a sua vida. E atenção! É preciso tomar cuidado, já que todos os documentos estão no celular. Algumas estratégias de segurança precisam ser tomadas, como é o caso da autenticação de dois fatores. Assim, caso o celular seja furtado, os ladrões não conseguem acessar as informações tão fácil. É chato ficar toda hora colocando senha, ou, em muitos casos, põe o dedo toda hora, mas isso inibe esse tipo de hacker ou situação que possa prejudicar você no futuro. É chato ficar toda hora colocando senha, ou, em muitos casos, põe o dedo toda hora.